Gente, olha, vem comigo aqui. Hoje eu estive lá no condomínio Alphaville, conversando. Cadê a Bárbara? A Bárbara já tá aqui. Ela é... era, né? A gente, infelizmente, tem que conjugar o verbo da forma correta, porque o sol, o cachorrinho, né? Ela tutora aí. A gente chama como mãe, né? Porque quem tem seu pet, cria como filho, tá aparecendo aí. Eu nem sei se ela tá assistindo à TV, porque eu acredito que ela vai ficar emocionada vindo a foto do sol. O cachorrinho que, infelizmente, foi atropelado na porta da casa dela. Bárbara, hoje nós estivemos, né? Conversando aqui, no momento, no programa Alô Juca. E aí sim, um detalhe me chamou a atenção. Logo depois que nós saímos da transmissão ao vivo, o filho da mulher que atropelou o sol, o teu cachorrinho, ele te mandou uma mensagem em tom ameaçador, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Ele mandou uma mensagem assim que acabou o programa, dizendo com ameaças de que como se eu não fosse ganhar nada com isso, como se o meu filho não fosse nada. E ainda falou que se eu ganhasse alguma coisa em relação ao processo, ele faria um pix na minha conta de 20 mil. Mas a questão não é dinheiro. Foi uma vida que foi tirada da gente, da forma que foi. E eu ainda recebi esse tipo de mensagem do filho, da criatura que atropelou o meu cachorrinho. Gente, tem como a gente resgatar? Porque nós temos esse áudio aqui. A Bárbara mandou pra gente. Sim, eu me peguei. Isso, Bárbara mandou pra gente. Detalhe, Bárbara, que nós estamos falando de um condomínio onde as pessoas não podem imprimir velocidade com os seus veículos. Eu vou pedir desculpa a você pela intromissão. A gente vai colocar o áudio que você recebeu hoje. Coloca aí, por favor. Processa aí, pô. Processa a minha mãe aí. Realmente, processa aí. Se você ganhar, eu te mando 20 mil no seu pix. Tá aí o áudio, né? E aí, Bárbara, o que é que passa na cabeça? Porque depois de todo o sofrimento, como eu disse, o condomínio, as pessoas não podem passar de 30 quilômetros, né? Foi numa curva, no começo desta curva, um redutor de velocidade, um quebra-mola, como nós mostramos hoje ao vivo. E logo depois, você, bastante emocionada, sua mãe que veio conversar com a gente, você recebe essa mensagem. Eu fico chocada, porque mostra que a vida não significa nada, né? As pessoas acham que podem resolver tudo, tudo através de dinheiro. Com essa mensagem do filho dela, eu fiquei imaginando como é que não é essa mãe, já que eu tô recebendo essa mensagem de um filho, de uma pessoa que, nesse momento, a gente sabe que fatalidades podem acontecer, mas passar por cima de um animal, falar que não sentiu nada, que não viu, e nem sequer saber o que é que aconteceu, não procurar, não saber se a gente estava bem, e ainda receber esse tipo de mensagem é indescritível. Só piora o nosso luto, só piora a nossa dor. Bárbara, como é que tá tua mãe, tua filha, aquelas pessoas que hoje nós encontramos aí, já estavam todas emocionadas, sobretudo depois desse áudio, né? Dessa mensagem, nesse tom. Minha mãe tá dormindo sobre efeitos de remédio, minha filha tá tendo dificuldades pra comer, tá sendo muito difícil esse período todo que a gente tá passando. A ficha não caiu ainda, sabe? Parece que todo momento ele vai voltar, vai brincar com a gente, e é esse pensamento ainda, esse sentimento que eu ainda tenho. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Aratua. Agora, a gente vai continuar acompanhando este caso. A Bárbara está sendo acompanhada aí por advogadas, não é? Competentíssimas e, claro, por mais que o condomínio ainda não tenha disponibilizado as câmaras de segurança, a gente vai continuar acompanhando o teu caso, viu, amiga? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.